A Cássio Tristão, que é comandante da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros em Pouso Alegre, major, obrigado pela presença do senhor aqui. O senhor, inclusive, esteve lá no local desde ontem, pela manhã, assim que os bombeiros foram acionados. Boa noite, senhor. Boa noite, Magno. Boa noite a todos. Infelizmente, ocorreu essa tragédia e às 10h38, o Corpo de Bombeiros da cidade de Extrema, que é o pelotão responsável pela área ali, foi acionado para atendimento dessa ocorrência. A informação chega um pouco desencontrada nas primeiras informações, é de que uma aeronave tinha caído, citaram que essa aeronave era azul, mas a gente ficou naquela, será que é a cor da aeronave ou se é da empresa azul, né? E aí vão chegando outras informações, mas de imediato a nossa equipe já deslocou para o local. Assim que aqui em Pouso Alegre a gente teve ciência dessa ocorrência, e sabendo da complexidade desse tipo de trabalho, para reforçar a equipe de quatro militares que saiu de Extrema, deslocamos também mais quatro militares de Pouso Alegre para apoiar nessas buscas. Eu, inclusive, compus essa equipe, né, para fazer a coordenação dos trabalhos lá. Quando a gente chegou, estava chovendo no momento da ocorrência, confirmamos a situação da queda da aeronave, muitas informações desencontradas de partes de aeronave em outros locais, alguns populares falando que haviam visto documentos, né, materiais em diversas partes. Então, a primeira equipe que chegou antes da gente, né, já focou as ações nas buscas, né, então, que às vezes poderia ver... De possível vítima fora da... Exatamente, fora da aeronave. Não sendo confirmada, focamos ali os trabalhos na fuselagem, naquele corpo maior da aeronave, onde a gente tem as imagens aí sendo apresentadas. Chegamos também junto, então, é importante, a Polícia Militar já estava no local, uma equipe da Defesa Civil de Itapeva também se fez presente, e a Polícia Civil, né, os médicos, os legistas e os peritos chegaram junto com a gente, com a equipe de Pouso Alegre. Então, isso favoreceu muito os trabalhos, né, na agilidade das ações de definição das estratégias do trabalho, onde podemos apoiar a equipe da Polícia Civil após a liberação pelo CENIPA, para a gente poder estar intervindo na aeronave, foi necessário fazer o tombamento dela, uma vez que ela se encontrava apoiada sobre o teto, né, ou seja, estaria de cabeça para baixo, com o trem de pouso virado para cima, utilizando técnicas aí de salvamento, né, sistema de redução de força, com equipamentos específicos do corpo de bombeiro, foi possível fazer esse tombamento e acessar as vítimas. Pelo que o senhor está descrevendo aí, Major Tristão, é como que a aeronave foi localizada ali, pelas imagens que a gente percebe também, uma aeronave que ficou totalmente destruída, aquela parte que ficou um pouco mais junta ali no solo, né? Pois é, aquele corpo da aeronave, né, daquela fuselagem ali, a energia transferida para os ocupantes é exponencial, né, uma vez que ela praticamente caiu em queda livre, uma vez que, pela dinâmica do acidente, a gente verificou que as partes da aeronave foram perdidas, uma vez que foram encontradas em pontos distintos. Então, as buscas nossas concentraram naquilo dali, onde foi necessário, utilizando os equipamentos nossos de estricação, fazer o corte na fuselagem. O Major Tristão, é algo que tem sido falado exatamente, pela essa descrição de como partes da aeronave estavam numa circunferência um pouco maior ali, e tem até imagem de moradores que mostra que seria uma fuselagem caindo depois, que a aeronave já tinha caído no solo. Há possibilidade de que a aeronave realmente tenha se desintegrado no ar? É, eu não sei corretamente se o termo é esse, né, desintegrado, né, o pessoal do CENIPA que vai poder falar com propriedade, mas a gente pode confirmar, né, de fato, a gente até plotou onde estavam essas partes, foram encontradas em locais distintos, né, a uma distância significativa de onde se encontrava o corpo da aeronave e as vítimas. O Iratan, você tem aí essas imagens, um vídeo criado, uma arte criada pelo próprio corpo de bombeiros, que mostram pontos diferentes, onde trechos, pedaços da aeronave foram encontrados, apesar de ser um monomotor, mas é um monomotor para capacidade de sete pessoas, cinco passageiros e dois tripulantes. Então, é um corpo maior de uma aeronave, não é uma aeronave totalmente pequena, como tem alguns, principalmente os que usados no sistema agrícola, essas coisas que são pequenininhas para duas pessoas, três pessoas no máximo. Essa, apesar de ser pequena, mas é uma aeronave considerável, né? Sim, é uma aeronave de um porte significativo, né, conforme você mesmo disse, pela capacidade dela de tripulantes e passageiros, era um total aí que ela estava ocupada com sete pessoas, né? Então, realmente, não é uma aeronave de um porte tão pequeno, conforme a gente costuma ver em alguns aeroclubes mais populares. Ô, Major Tristão, após o trabalho de ontem, que foi o trabalho concentrado de resgatar essas vítimas que estavam na fuselagem, o que que os bombeiros passaram a fazer, que o senhor mesmo estava dizendo, ainda hoje, segunda-feira, a companhia, o corpo de bombeiros, continua atuando nessa ocorrência? Sim, né, após termos a informação, fizemos contato com o Coronel Jefferson, que é o responsável do CENIPA, que veio para estar fazendo essa parte investigativa, né, disponibilizamos três bombeiros militares para estarem apoiando eles, porque era necessário efetuar o corte de algumas peças específicas, uma vez que elas serão destinadas a um laboratório para auxiliar no trabalho de perícia e elucidação do caso. É claro que os bombeiros estão aí sempre, e é o lema dos bombeiros, de trabalhar para salvar vidas, mas diante de uma tragédia desse tamanho, tem o papel também de fazer esse resgate o mais breve possível, porque é o que as famílias, né, amigos, parentes, aguardam, que é receber os seus entes para poder ter um enterro, um velório digno também, e os bombeiros têm esse poder de trabalhar, né, infelizmente, numa tragédia desse tamanho, mas de atuar, né, João? Sim, a nossa prioridade sempre, é nosso lema, salvar vidas, mas a gente também pensa no conforto para as famílias, um exemplo disso, né, a gente sempre deve lembrar, dia 25 de janeiro agora, eu fiz cinco anos, em Brumadinho, onde a corporação continua trabalhando aí, no resgate lá, a gente nem chama mais de vítima, são de três joias ainda, para a gente poder levar esse conforto para a família, de que seja fechado esse ciclo. Então, a gente se empenha ao máximo para trabalhar com maior dedicação, empenho e respeito possível para levar essa dignidade para as famílias, para que consiga fazer as suas últimas homenagens conforme necessário. Exatamente, Major Tristão. A gente vai acompanhando esse caso, então, a investigação, como já disse o Major, a gente já reforçou aqui, cabe ao CINIPA, o Centro de Investigação de Acidentes e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né, mas a gente vai acompanhando todos os detalhes após essa tragédia ocorrida aqui no sul de Minas. Major, muito obrigado pela presença, essa entrevista aqui no nosso Mando News. Eu que agradeço, Mags. Lembrando, o Corpo de Bombeiros continua sempre à disposição 24 horas através do telefone 193. Bombeiros, este número salva vidas. Amém.